Vamos falar do futebol mineiro, vamos falar do galo, mas vamos começar com o Cruzeiro que vai ter um reencontro com a torcida no Mineirão clássico contra o América, domingo 4 da tarde, ao vivo na Globo. Agora olhando essa foto aqui, Gilberto, será que ele vai fazer as pazes com a rede? A última vez que o Gilberto comemorou um gol foi contra o América. Aliás, um só não, foram dois no mesmo jogo. Gilberto de novo! Só que de lá pra cá, o atacante fez outros 16 jogos e passou em branco. Um jejum de mais de 4 meses. Gilberto! Pra fora era praticamente um pênalti. Ele esmurra ali o gramado. A fase não é boa do Gilberto. No domingo, o Cruzeiro vai reencontrar o América. O jogo é no Mineirão. Estádio onde o Gilberto passou um dos piores momentos da temporada. A última vez que o Gilberto entrou em campo aqui no Mineirão foi no jogo contra o Corinthians no mês passado. E se a torcida já vinha pegando no pé dele por conta dos gols perdidos, nessa partida a relação com o atacante azedou de vez. O Cruzeiro está na frente do Mineirão. Um a zero pro Cruzeiro, jogo já nos acréscimos e o Gilberto estava com a bola no ataque. Mas perdeu pro Moscardo, que iniciou a jogada do gol de empate do Corinthians. O torcedor se manifestou contra o Gilberto, percebendo o erro do Gilberto, decisivo para o empate do Corinthians. Para o jogo seguinte, com o Grêmio em Porto Alegre, ele não foi nem relacionado. Na volta do Cruzeiro ao Mineirão, contra o Bragantino, o atacante ficou no banco. Gilberto só voltou ao time quando o Zé Ricardo assumiu. E foi titular nas duas partidas do treinador, contra Santos e Fluminense. Mas as duas, fora de casa, longe da pressão do torcedor. Eu acho que o papel de todo treinador é tentar recuperar o jogador. Imagina a angústia de um camisa nova, mas a gente entende também que a torcida esteja cobrando. Em seis jogos no Mineirão esse ano, o Cruzeiro só fez um gol, com o Rafael Elias, que está machucado. Sem outro centroavante no elenco, o Bruno Rodrigues virou opção. Ele entrou no lugar do Gilberto nos dois últimos jogos e marcou contra o Santos. Bruno Rodrigues, ele o goleiro, a batida! Gol! Bruno Rodrigues! Ele deixou claro que gosta de jogar mais por fora, mas eu falei para ele não fechar a mente dele. E tinham coisas boas que a gente poderia aproveitar na função que ele fez hoje. O Bruno, eu acho que ele vende mais aberto pela esquerda, né? Vindo de trás, com a bola dominada. Para esse clássico, eu ainda insistiria mais um pouquinho com o Gilberto. Eu acho que essa pressão da torcida não vai ser o bastante se ele tiver a convicção de que tem que entrar com o centroavante, que o Gilberto tem que ser titular. O Gilberto vai para o jogo. Não se entregue, continue treinando, porque as oportunidades aparecem de uma hora para a outra e ele tem que estar pronto. Gilberto! O cara que está sempre em busca, está sempre batalhando. Será que o gol vai sair? Vamos fazer o seguinte, vamos para o palco do clássico de domingo, o Mineirão, com o nosso repórter Rodrigo Rocha. Porque são 24 dias sem jogos no Mineirão. Está bonito, hein? Eu estou falando do gramado, Rodrigo, mas você também está muito bonito, por sinal. Boa tarde. Dá seu veredito aí sobre esse tapete. Não estou bonito igual você não, Maurício. Boa tarde para você. Olha, vão ser 28 dias sem jogos por aqui, entre o dia 3 de setembro, o último jogo contra o Bragantino, e o jogo contra o América no dia 1º, viu? E o gramado parece estar bonito sim, o pessoal estava parando a grama aqui hoje, está baixinha, bonitinha. Tem algumas manchas no gramado, é verdade. Você tem imagens aí para ver do nosso repórter cinematográfico, Fabiano Esperandinho. Ali na faixa lateral do campo, perto da área dos técnicos, está um pouco manchado. Mas a assessoria aqui do Mineirão diz que o gramado está em perfeitas condições para essa partida de domingo. O zagueiro Luciano Castan volta para esse jogo. Ele cumpriu suspensão contra o time do Fluminense e vai formar a dupla de zaga titular contra o América. E o Cruzeiro não venceu aqui no Mineirão ainda. O Luciano Castan falou sobre a importância de voltar a vencer por aqui. Uma semana boa de trabalho, né? É bom estar de volta à casa. É um jogo importante. A equipe do América também faz grandes jogos, independente de momento. E que estamos entrando aí na reta final do campeonato. Então exige mais de todo mundo para que a gente chegue no final de semana e tenha uma vitória. E aí E aí